Eu vi uma pombinha branca voando nesse lugar Eu vi uma pombinha branca voando neste lugar É no seu coração, aleluia, é no seu coração É no seu coração onde ela quer pousar É no seu coração, aleluia, é no seu coração É no seu coração onde ela quer pousar Se quer vitória hoje vai descer na olaria de Deus Se quer vitória hoje vai descer na olaria de Deus Desce com seu vaso velho e rachado Sobe com seu vaso novo e renovado Desce com seu vaso velho e rachado Desce com seu vaso novo e renovado O azeite desce lá da oliveira Só não enche o vaso que está de qualquer maneira O azeite desce lá da oliveira Só não enche o vaso que está de qualquer maneira O azeite desce lá da oliveira O azeite desce lá da oliveira O azeite desce lá da oliveira Vem, 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 ajuda a levar a cruz De madrugada eu estava orando Senti que alguém me tocou